e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro vamos estudar o livro Nosso Lar hoje não é? Continuar os nossos estudos dessa obra maravilhosa que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes retornamos aqui com a permissão de Deus a fim de continuarmos o nosso estudo a nossa conversa da obra Nosso Lar e nós estamos no capítulo 10 falando ainda sobre a água né e no programa passado nós estamos no vigésimo terceiro parágrafo no programa passado é não saímos do parágrafo graças a Deus não terminou não terminou mas tudo bem estamos aqui para estudar né porque lê por ler a gente lê em casa e está tudo certo mas nós estamos aqui estudando comentando e no programa passado nós falamos da importância da água sem um veículo de um veículo um solvente né um veículo que consegue armazenar os fluidos que os espíritos fornecem a benefício nosso e o Liza está explicando ao André Luiz que há muitos séculos um homem é desatento com a importância que a água dá né e o nosso planeta como a Tereza comentou no programa passado ele é 20% de água potável mais ou menos né que você falou dois e meio não desculpa 20 não errei dois 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 e meio por cento água potável 97 e meio água salgada salgada então é a importância dela para nós na questão da higiene da nutrição do nosso corpo né daí a nossa a nossa responsabilidade é muito grande com isso até porque nós temos agora o conhecimento né então continuando o Liza está no final do vigésimo terceiro parágrafo né é tá assim a água no mundo meu amigo não somente carreia os resíduos dos corpos mas também as expressões da nossa vida mental nós comentamos demos o exemplo que está no livro obreiros da vida eterna no capítulo 16 16 eu sempre erro esse capítulo 16 é 16 exemplo cristão dado o personagem do livro Fábio que está com tuberculose e aí ele pede a esposa para dar um banho ele quer participar de um culto na família já está quase desencarnando e ele pede e mais antes disso ele pede a esposa para dar um banho nele intuído pelos espíritos porque eles vão colocar na água o elemento para absorver substâncias nocivas que estão na epiderme dele e aí nós comentamos isso em cima do que fala Allan Kardec no livro dos médios no capítulo 8 o laboratório do mundo invisível ele dizendo que é a mudança mudanças da das propriedades da água por obra da vontade e o espírito atua na sua vontade não é nós estamos vendo isso constantemente aqui exemplos do na obra nosso lar ele fala também né só uma coisa importante é que na nossa casa né nós também poderemos contaminar a água que a gente bebe com os nossos fluidos bons mas também podemos contaminá-la com os maus mas é contaminar com os maus com os bons é beneficiar é beneficiar sim a gente pode né é a gente tem que ter esse cuidado né a gente falou que existe um anti o antídoto contra algumas né é algumas é no caso alguma contaminação da água ou de algum alimento através da prece se a gente orar antes de beber um copo d'água se alimentar se tiver alguma contaminação fluídica negativa ali dentro desequilibrada a oração ela serve como um antídoto com certeza não é é e aí ele continua será nociva nas mãos perversas útil nas mãos generosas e quando em movimento sua corrente não só espalhará bênção de vida mas constituirá igualmente um veículo da providência e nós sorvendo mas tem que continuar providência divina absorvendo amarguras ódios e ansiedades dos homens lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima isso é muito importante muito importante nós observarmos isso ele está dando aqui várias várias funções que a água pode exercer não é então absorver amargura ódio ansiedade porque ela é um veículo de como nós uma das propriedades dela é isso ela é um solvente universal né mas ela porque ela dissolve mais substância do que qualquer outro líquido então no momento que ela dissolve as substâncias que são agregações moleculares que nós estamos vendo sal você bota sal na água dissolve açúcar e vai por aí a por aí então o que for então ela dissolve então é isso nós estamos vendo a agregação molecular dos atos nós estamos vendo ali mas no caso do sal cloreto de sódio sódio cloro né juntando ela dissolve então ela consegue também por isso dentro de um raciocínio lógico ela carrear substâncias que são dirigidas a ela pelo pensamento que é matéria que é matéria também né porque é o no caso que nós lembramos o exemplo do fábio do personagem do livro obreiros da vida eterna e os espíritos colocaram ali substâncias vou usar o que eles disseram aqui ó sub para é para absorver colocaram substâncias na água para absorverem substâncias nocivas que estavam na pele dele então é como se fosse uma coisa que sugasse a gente não sabe o que é eles não disseram mas são substâncias e como é que eles colocaram isso pelo pensamento e muitas vezes às vezes a gente não toma um banho que a gente sai renovado que parece que a gente lavou a alma provavelmente alguns amigos espirituais nossos sabendo do nosso cansaço né das fadigas do dia a dia eles podem aproveitar esse momento de relaxamento e aproveitar que a água é esse veículo poderoso eles podem magnetizar a água do nosso banho e realmente tem dia que o banho parece remédio não é por outro motivo não é estudando nosso lar a gente já pode entender que isso aconteceu com o fábio pode acontecer conosco também quando a gente está doente às vezes né sentindo mal a gente vai tomar um banho sai assim né refeito do banho amigo espiritual colocando não é fluidos bons naquela água para que a gente possa melhorar arreviar a tereza está colocando a questão da água ser um remédio como ele diz né lavando então vamos no programa passado nós colocamos nos reportamos ao dizer do mestre jesus que está em mateus capítulo 10 quando ele diz aqui vou ler o que está realmente no texto e qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria por ser meu discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão e o emano comenta essa passagem né ele está no livro segue-me e o título do da página é a água fluida e ele comenta essa passagem no final do comentário ele diz assim reconheçamos pois que o mestre quando se referiu a água simples doada em nome de sua memória quer dizer em meu nome nome da memória evocando a jesus né reportava-se ao valor real da providência a benefício da carne quer dizer do corpo e do espírito sempre que estacione através de zonas enfermiças então está colocando a água como remédio para o corpo e para o espírito e ele continua assim no final do comentário se desejas portanto o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas fisiopsíquicas corpo e espírito ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações espera e confia o orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus então sempre a quem se recorda sempre que a mamãe ou papai botava a água perto do rádio na oração da ave maria há uns cinquenta e poucos anos atrás né do julho lousada não vamos lembrar aqui né teresa do julho lousada os espíritos sempre magnetizaram a água de acordo com a nossa necessidade não é que vai resolver o nosso problema não é isso é para aliviar quem resolve o nosso problema somos nós não é? aí é outra coisa ele também quando ele coloca aqui que a água ela lava a casa material estudando ontem eu estava vendo que em 2004 em São Paulo foi um ano de muita chuva e o que que os meteorologistas estudando observaram que a poluição ficou muito melhor menor o ar ficou muito melhor de ser respirado por conta da água não é? então é como ele coloca a água não só limpa a nossa casa mental mas também não é? limpa a nossa casa material que no caso individualmente é o corpo e coletivamente é o ar atmosférico a nossa casa né a terra o planeta terra então o próprio André Luiz não é? ele coloca eu não sei em que livro ele coloca isso mas ele eu já li ele colocando que quando existe as tempestades as chuvas aqueles né acompanhadas de raios não é só para na realidade molhar a terra é dar de bebê aos animais que vivem né que vivem soltos não é só isso é também tem o objetivo de limpar a psicosfera não é? principalmente aquela tempestade magnética de raios aquela tempestade elétrica que a gente vê raio cortando então eu eu costumo a pensar né quando cai aqueles raios em quantidades muito grandes né geralmente nos centros urbanos eu penso na mesma hora eu falei bom Jesus e os seus prepostos estão limpando a nossa psicosfera e por isso até a gente ter o hábito de agradecer a chuva e não reclamar dela porque a gente lembra a gente já viu em programas anteriores que o rio que é magnetizado em nosso lar ele cai no oceano invisível da terra então essa é essa esse fluido não é? essa água fluídica que vem lá de nosso lar e de todas as colônias provavelmente né as colônias mais próximas da terra eles vêm pra nós não é? caem aqui sobre nós como bênção então até que a gente adquira esse hábito orar quando chover e não reclamar tanto né que tá que tá molhando que não pode botar roupa na corda que não pode sair que não pode se Deus nos deu a chuva é porque nós necessitamos dela e não imaginamos o bem que ela faz quer dizer agora a gente até já tá imaginando tô lembrando tô lembrando aqui do livro Voltei um livro muito bom gente é psicografado também pelo Francisco Cano Xavier e é ditado pelo é ditado né o espírito que editou o livro é o espírito irmão Jacó é um pseudônimo é um pseudônimo do personagem Frederico sobre o nome dele que é difícil Figner Figner sempre erro Frederico Figner esse homem tem uma história muito bonita de vida quem quiser pesquisa na internet ele foi o introdutor do fonógrafo no Brasil aquela vitrola com aquele aquele ouvidão grandão assim bonita que vende muito nas lojas antiguidades hoje ele que introduziu o primeiro disco gravado no Brasil foi por ele não que ele cantou ele produziu disco de vinil era o dono era o dono das casas Edson não era vinil não não sei uma acetata alguma coisa assim não sei o que era mas era o dono das casas Edson teve uma uma vida muito intensa ajudou muita gente muita e ele foi lá conheceu o Chico e Pedro Leopoldo teve oportunidade de ir lá e era um espírita muito assim ativo também foi diretor da Federação Espírita Brasileira também também o foi e ele desencarna e na desencarnação dele no tratamento espiritual que ele tem que receber um deles que é que está relacionado com o nosso assunto é ser levado com alguns outros espíritos na mesma condição dele para a beira do mar né eles vão à beira do mar e o mentor explica a ele os amigos espirituais explicam a ele o porquê para absorver as energias dos plânctons do mar para os espíritos para poder é uma medicação para poder ajudar no equilíbrio deles no reequilíbrio deles para eles se sentirem melhores para fazer o deslocamento para onde eles teriam que ir então também a importância da água nesse sentido vamos continuando vamos lá agora é o vigésimo quarto parágrafo do capítulo 10 o último o último o último ó Marco os primeiros discos eles eram feitos de cera de carnaúba que beleza e a gente fala que é de vinil mas não é não não vinil acho que vem depois os discos eram feitos com cera de carnaúba esse livro que nós citamos já que a Teresa comentou é muito bom o livro voltei quem não leu por favor dê uma olhadinha que é muito interessante de muito aprendizado para todos nós então continuando aqui o último parágrafo do capítulo é o último vigésimo quarto calou-se o interlocutor em atitude irreverente enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos ele estava porque essa conversa toda né ela foi a beira do rio azul que na realidade o azul que eu só vi entender agora que eu estudando ele é azul não é um nome assim aleatório o azul porque ele é tão transparente que ele é uma cópia fiel do firmamento então como o firmamento em nosso lar é não é é um é um é sempre azul ao que parece né não tem tempestades magnéticas porque lá todos os habitantes são equilibrados então tanto a psicosfera quanto a atmosfera é de tranquilidade então por isso ele é o rio azul então ele ele no final né a conversa toda essa conversa com Lísias que resultou nesse capítulo décimo do livro nosso lá esses comentários todos são feitos à beira do rio azul não é isso isso nós vamos ter que iniciar hoje então terminamos o capítulo sobre a água né lembrando sempre é que quando nós é comentamos no caso no capítulo 9 foi alimentação agora foi água então nós estamos é o André Luiz um comentário que vale a pena o André Luiz está colocando em ordens aqui as importâncias para nós da vida do que nós temos que saber da vida espiritual e da responsabilidade que nós temos enquanto ainda estamos encarnados né é o contudo que nos é emprestado e nada muda para a nossa evolução e nada muda uma coisa importante que eu acho né que esse livro vem trazer pra gente toda a série André Luiz e a missão do apóstolo Chico Xavier é nos mostrar realmente que a vida continua Jesus três dias após a sua desencarnação ele começou a provar isso pra gente quando ele apareceu vivo não é conversando com várias pessoas foram dez ao todo as aparições de Jesus após a sua morte mas só com espiritismo a gente vem realmente ter notícias concretas do mundo espiritual e a gente passa a entender que nós vamos é porque a concepção que se tem as pessoas até podiam acreditar na vida além túmulo mas achava que todo mundo era fantasma e fantasma deitado nuvenzinha ou então fantasma comendo ou então fantasma ardendo no azeite quente e por aí vai a nossa imaginação é qualquer coisa então Jesus achou que nós já estávamos maduros pra receber o espiritismo consolador e aí Chico Xavier Allan Kardec traz toda teoria né um trabalho dificílimo porque não se tinha nada sobre isso nada Kardec começou do zero exatamente não é e Francisco Cândido Xavier esse apóstolo de Jesus ele também vem mostrar pra gente concretamente falando né com vários exemplos situações como é a vida no mundo espiritual copiando novamente o dizer do Lizes aqui no início do último parágrafo do último parágrafo desse 33º em que ele diz que o homem é desatento há muitos séculos e o que nós estamos comentando aqui pra finalizar né esse capítulo esse capítulo 10 é Paulo de Tarso já dizia há dois mil anos mais ou menos né que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor Paulo de Tarso tinha mediunidade poderosa era o médium então ele está dizendo que ele estava vendo o que sempre existiu a mediunidade não é patrimônio do espiritismo a mediunidade sempre existiu desde que o mundo é mundo os profetas todos eles do Velho Testamento nada mais eram que médium recebeu informação dos espíritos que vinha de Jesus e citava e colocava pra o povo saber então essa desatenção nossa até no Velho Testamento isso isso exatamente mas com a vinda de Jesus começou a se moralizar isso é diferente esse intercâmbio e o raciocínio nosso agora agora por causa da nossa preguiça mental que demora agora agora que ele está sintonizado antenado vamos dizer assim com essas situações essas coisas vamos dizer assim você não pode falar era proibido até falar nisso então hoje você vê falar de reencarnação na televisão corriqueiramente nas novelas nos filmes a palavra já está mais no oriente ela sempre foi usada mas não no sentido correto como ela é usada agora então o missionário Allan Kardec missionário de Jesus ele vem trazer como a Teresa disse tirou do nada o raciocínio que nós temos hoje a base para nós nos ensina que os espíritos constituem a população invisível no globo sempre existiu isso e isso foi muito combatido na época só Kardec sabe o que ele passou e a Amelie Baudet né companheira dele só ele sabe o que ele passou para poder divulgar isso né por isso que a França foi preparada com todo aquele sentido de liberdade para que ele pudesse ter um campo para passar isso e Chico Xavier né o outro missionário em que vem nos colocar em em vamos dizer assim no linguajar popular em miúdos o plano espiritual que espanta muita gente mas é normal é natural a novidade sempre espanta a gente nós somos muito comodistas das ideias para mudar é difícil vir de nosso comportamento que é o mesmo como diz aqui desatento desobediente há muitos séculos então a obra André Luiz era de fundamental importância para nós sempre pensarmos e raciocinarmos diariamente eu estou provisoriamente aqui num corpo de carne que me foi emprestado para a minha evolução a verdadeira pátria é a pátria espiritual ponto final né então para nós raciocinarmos isso diariamente corriqueiramente e vai depender só de mim o que eu vou colher no futuro de bom ou de ruim lógico estamos terminando né vamos deixar o próximo capítulo vamos deixar o próximo capítulo o próximo programa não é porque dá azar entre aspas não pode começar pequenininho então nós estamos terminando agradecendo aos queridos ouvintes pela caridade de ter paciência de nos escutar né sim e que Jesus continue sendo a nossa meta um abraço a todos os ouvintes fiquem com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina e Marco Antônio e Marco Antônio